Olá pessoal, essa segunda-feira foi mais um dia de tempo estável aqui na cidade do Rio, sem registro de chuva e predomínio de céu claro. A mínima foi de 16 graus na região do Alto da Boa Vista e a máxima foi de 34 em Irajá. Para essa noite não há previsão de chuva, as temperaturas devem ir caindo ao longo da noite, também ao longo da madrugada. Para amanhã, terça-feira, um dia bem parecido com hoje, sol, poucas nuvens no céu, sem previsão de chuva, máxima prevista de 33 e mínima de 16 graus. Se vocês quiserem saber mais, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo cor.rio.